Esse vídeo tem o patrocínio da Luckyong, a patrocinadora oficial do vosso entretenimento. É uma loja de eletrônicos que vai combinar preço baixíssimo com uma qualidade realmente surpreendente. A Luckyong tem literalmente tudo pra montar o seu kit game, principalmente se você quiser um kit de acessórios inteiro por um precinho bem do especial. Vocês já sabem que a Luckyong conta com absolutamente tudo, seja pra dentro ou fora de casa, mas como eu sei que você é um gamer jogador, eu resolvi te mostrar em detalhes esse kit incrível que você pode montar por praticamente R$200. Esse daqui é o FireFenix PK03 da cor branca. Ele é esteticamente muito bonito, o switch dele é azul, todo iluminadinho. O mouse dele é muito bem texturizado, tem um fiozinho encapado, lindo demais, extremamente funcional também. E combinado com esse mousepad RGB, que você também encontra lá na Luckyong, por menos de R$50, você vai conseguir montar esse kit extremamente estético, pagando bem pouquinho. Então pra você que precisa de um preço baixo, mas não quer ter que usar aqueles teclados horríveis e mouse de bolinha, a melhor opção vai estar na Luckyong. Lembrando que usando o cupom QUALIDADE10, você ainda reduz muito mais o que já tá bem baratinho. Clica aqui no primeiro link e tem acesso ao site da Luckyong. Muito obrigado, Luckyong, pelo patrocínio e vamos pro vídeo. Eu sei, eu sei que você não gostou dele, eu sei que essa cara esquisita num corpo de dragão minúcio e as poses que fazem ele parecer mais uma cacatua do que um dragão de qualquer tipo, fizeram você odiar esse boneco. Eu sei que a winrate dele veio extremamente ruim, tava rolando aquela síndrome de Ruei pra banir o boneco, só pra não cair mais no seu time. Tudo porque o boneco parece ser muito pior do que ele realmente é, aconteceu. Mas e se eu, dono do canal Baixa Qualidade, também conhecido como o maior oráculo de League of Legends do mundo, se dissesse que esse boneco não é tão ruim assim? Você acreditaria na palavra desse pobre homem aqui? Vou explicar o porquê. Toda vez que eu vou fazer o manual sincero, eu me dou o trabalho de ir pra fórum e o YouTube gringo pra poder ler o máximo de informação possível sobre como que tá se saindo a popularidade dos bichos nus. E em meio a toda aquela chuva de desaprovação em cima da cara do boneco, de gente reclamando da onda de derrota absurda por conta de cacetar a domérica que ele toma no early game. E de nego dizendo que ele é o pior APC do jogo, eu encontrei um pequeno truque que faz ele parar de perder partida atrás de partida por conta de tomar pau no early game. Mas vamos voltar pro que a gente faz sempre no nosso manual sincero. Sobre o design do boneco. De fato, ele é esquisito. Ele é meio Spyro, só que com aquela cara do Sonic. Não entendi muito bem porque eles não fizeram só uma cara de dragão pra um boneco que é um dragão. Tem alguma coisa aqui que não encaixa muito bem e eu nem sei explicar. Acho que se eles focassem menos em um boneco Disney e tentasse um boneco mais Pokémon, funcionaria melhor com o design desse dragão. Ah, mas ele fala. E ao do Pokémon também falava e a cara dele era de gato. Porque tem que ter cara de gente num dragão. É um dragão. Voa alto, cospe fogo, dragão. E realmente teve muito hate em cima da cara do bicho por causa disso. Num caso acorreto. Olha, pesquisando você encontra até gente que refez a cara do bicho e que casou muito mais do que o original da Riot. Vai entender. Mas vamos lá. Passiva. Os Mulder tem basicamente uma passiva de stack infinito. Ele é meio que um Veigaraté, mais ou menos. Se o Q dele mata um minion ou ele dá as skills dele em campeões, ele vai ganhando stackzinhos. E essas stacks vão aumentando o dano das skillzinhas e upando também o nível do seu Q. Basicamente o que você já viu no kit do Veiga. Não muda muita coisa. O Q, olha só. Presta atenção. O Q dele é uma skill com três níveis que vão aumentando com base na stack da passiva dele. Antes dos 25, ela é só um foguinho. Depois dos 25, é um foguinho que explode ao redor. Nos 125, é um foguinho que explode ao redor e respinga um pouco na frente. E nos 225, que são o último nível, ele explode ao redor. Na frente, e vai dando verdadeiro adicional com base na stack. E um exec tipo dragãozinhão. Só que tem um detalhezinho importante no boneco que não fala nem no resumo de habilidade, nem no resumo do próprio jogo. Ele tem que estender pra ter a informação. O Q dele tem os efeitos de um ataque básico em todos os níveis. Isso significa que ele interage com todos os itens de contato do jogo. Lembra disso que vai ser importante lá na frente. O dragão dá uma catarrada que joga uma bola. E essa bola vai passando da slow e explode pra cada inimigo que ela pega. A escala é meio lenta de chegar, mas tem muito range e a hitbox dela é enorme. É realmente gigante. É quase impossível de você não acertar essa parada. O bagulho vai de uma ponta a outra da jungle, na abertura ali do bote. Meio grande, eu acho até demais. E é um dash, xexê lento, não dá dano nenhum. Mas pula pra ele. O dano que ele dá aí é só pra dizer assim, ó, tô dando um daninho aqui. Ó, espirro, piu, piu, piu. Fraco, fraquíssimo. Mas tinha que ter um skill de movimentação. R, o cara fica putinho e chama mamãe, literalmente. E o raçante da mamãe vai te catar em qualquer buraco que você tiver. Meu range é enorme. Não vai dar tanto dano assim. Mas acredite, essa palhaçada muda o game porque é em área. E no fundo da TF faz um certo estrago. Bom, agora estamos entendidos sobre o que esse remelento faz, né? Vamos lá pra parte importante desse vídeo. Que é sobre a gameplay desse idiota aqui. Em todos os comentários que eu li sobre como tava sendo a experiência de gameplay do Spyro, da Shopee. Eu encontrei gente reclamando de três coisas na maioria das vezes. Primeiro, óbvio, ele é extremamente fraco no early game. E por conta disso ele é muito bonito. Segundo, o range dele é muito baixo pra proposta de game que ele quer oferecer. E é uma PC que vai ficar 30 minutos farmando pra te matar no final do jogo. E terceiro, que mesmo no final do jogo com você estacar, o que ele entrega no late game não compensa o tempo que você ficou tomando cacetada no bot e sofrendo pra poder estacar. Depois dessas informações, eu fui testar o boneco pra ver. E realmente, na maioria das situações, é impraticável jogar com esse bicho aqui. Principalmente porque você não vai conseguir farmar direito com o seu que no início do jogo. O range do bicho é uma bosta. Igual do ataque básico. Do ataque básico já é ruim. A mana dele vai pro lixo muito fácil. Muito fácil. Você deu dois espirros, duas cuspidas, acabou a mana. E o bicho é papel que te dá dó. Tomou um lúcia na cabeça, meu filho. Você não tem o que fazer. Se você for jogar com ele, principalmente usando o recomendado da loja, das skills e da runa do LOL, é óbvio que você vai tomar um pau. E é claro que você vai pegar, você não faz ideia de como o bicho funciona. Então você vai se decepcionar enormemente, porque você vai perder esse jogo. Primeiro que a runa recomendada é PTA, que é uma merda pra esse boneco. Não faz sentido ser PTA. Segundo que as duas opções de loja pro bot são espada de dourão e gota. E em terceiro que a skill recomendada é o quê? Os três são um conjunto pra você passar vergonha, cubano. A partir de hoje, você vai pegar toda essa informação da Riot e jogar direto no lixo. Mas direto, nem pensa. Primeiro, taca o PTA no lixo e começa de cometa. Pega a runa de CDR e as duas runas de mana. Bota e biscoito. Acabou. Segundo, no início do jogo, seu Q não existe, tá? Nível 1, você ignora aquela piscada no maisinho do Q na sua tela. Bota um ponto no W e esquece. Ah, mas os incríveis 6 stacks da primeira wave. Não é pra nada. Não vai conseguir farmar. Você não tem range, bairro. E ao invés das duas opções xixi lentas da Riot, você vai comprar anel de dorando o spot. Só isso aqui muda completamente o bot. Para pra pensar, tá todo mundo nível 1 sem bota. Não tem mais AP resist na runa. E você vai destacar de qualquer jeito usando o W. Não nos minions, mas no inimigo. Ah, mas eu tenho 10 de Q. O que que isso muda? Ao invés de você ficar com aquele Q de bosta tentando farmar e sendo punido. Você vai mudar o jogo e vai usar o W pra ir pra cima dos caras. Com isso, você vai puxar o wave muito cedo, muito rápido. Você vai dar muito dano. Vai dar ult range em todo mundo nível 1. Vai destacar. Vai criar espaço pra farmar com Q. E não vai sofrer, meu amigo. Com isso, acho que o maior ponto negativo do boneco é quase que completamente solucionado. Você vai ter pressão de lane, sustain de mana, vai dar muito dano e vai destacar. E pegar os 25 pontos muito cedinho. E vai aumentar ainda mais seu push. Acho que não teve uma lane phase que eu perdi completamente depois de ter feito isso. Sem falar que o base damage do W dá tipo 15% da vida do cara junto com o cometa. É muito dano. Pois testa. Testa essa palhaçadinha pra você ver. Agora, voltando aqui. Lembra que o Q dele funciona com ataque básico? Então, você tem duas possibilidades de build aqui. Uma de crítico com colhedor. E uma meio bruiser com triforne. Eu sou o lezo da cabeça e gosto de ter o máximo de dano possível. Então, eu tô sempre fazendo é de crítico. Ainda mais porque funciona com fumegante. Já que é um ataque básico. Segundo a Riot. Então, você ganha mais range do Q. Vale muito mais a pena. Mas, se você gosta de ir lá beijar os assassinos do outro time e morre pra cacete. Dá pra fazer build de Shojin, Hydra e céu dividido. Que fica broken também. Principalmente porque o céu dividido te rila e dá crítico. Primeiro hit, pelo menos. Então, dá pra fazer. Você pode testar. Enfim, finalizando. O boneco não é ruim, meu amigo. De forma absolutamente nenhuma, ele é ruim. Só é meio feio e mal interpretado. Mas, de feio e mal interpretado, eu tô aqui e cês ainda tão comigo. Talvez caiba um ajuste aqui e ali pra dar uma melhorada no bonequinho. Quem ficar fazendo gambiarra pra fazer o boneco funcionar é putaria, né, filho? Mas, no final das contas, eu gostei do bicho. Já até comprei esquizinha pra ele. Que é feio também. Mas, no jogo, fica bonito. E tô realmente me divertindo jogando com ele. Principalmente depois de aprender sobre esse índio novo. Então, ele é legal. Dá pra jogar. Só tem que aprender a jogar. Mas, é legal. É legal. Divertido. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo apoio. Um grande beijo. Um grande abraço. E, ó. Troca a cara do bicho, pelo amor de Deus. Troca a cara do bicho pra um dragão de verdade. Tchau.